E aí, minhas alunas, tudo bem com vocês? Mais um episódio, então, da série História das Mulheres. Nesse episódio, vamos conhecer, então, a história de Clara Camarão, uma guerreira indígena do Brasil. Clara Camarão, uma guerreira no Brasil colônia. Clara Camarão foi uma indígena da etnia potiguara, que lutou e liderou um grupo de mulheres contra as ivanzões holandesas, em meados do século XVII, em Pernambuco. Clara Camarão nasceu no século XVII, no Rio Grande do Norte, apesar de ter vivido na capitania de Pernambuco. Recebeu o nome Clara quando foi batizada no cristianismo. Não há registro de seu nome original indígena. Já o sobrenome se deve à união com também a indígena poti, nome tupi, cuja tradução é Camarão, conhecido por Antônio Felipe Camarão, que, assim como ela, foi catequizado por padres jesuítas. O Brasil holandês. As invasões holandesas no Brasil referem-se ao projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela companhia holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. Então, a história da Clara Camarão vai ocorrer durante esse período das invasões holandesas no Brasil. Então, as invasões holandesas vão ocorrer num período na história do Brasil colonial em que a junção da coroa portuguesa com a coroa espanhola, que ficou conhecida como União Ibérica. E é justamente nesse período aí que os holandeses vão crescer o olho em cima do Brasil, sobretudo pela produção açucareira, e vão invadir. Os holandeses foram o maior conflito político-militar da colônia, embora concentradas no atual Nordeste, não se resumiram a um episódio regional, fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimentos de escravos. Houve duas frentes interligadas, embora distantes, Brasil e África. Os holandeses ocuparam o Brasil durante 24 anos, onde fazendo um acordo com os senhores de engenho do açúcar no Nordeste, que viram seus negócios prosperarem. Nesse período, o Brasil viveu um apogeu do açúcar com o governo do holandês Maurício de Nassau. Mas vai ocorrer uma revolta em Pernambuco, quando Nassau governava o Brasil holandês, quando em 1640 os portugueses vão romper com a coroa espanhola. O episódio vai ficar conhecido como restauração. Um novo rei português, Dom João IV, tomou o lugar do rei espanhol que ocupava o trono em Portugal. Padre Antônio Vieira saudou a chegada do novo rei, como se fosse a volta tão esperada de Dom Sebastião. A restauração portuguesa, entretanto, não trouxe consequências imediatas para o Brasil holandês, onde os negócios prosperaram e os senhores de engenho estavam satisfeitos. Vai houver uma crise, então. Essa crise vai começar a mudar a situação, então, da Holanda. A situação só começou a mudar em 1643, quando os negócios do Brasil começaram a entrar no vermelho. O preço do açúcar branco, o principal produto de exportação, caiu 40%. Os senhores de engenho estavam endividados até o pescoço. Nassau tentou aclamar os banqueiros holandeses, mas o jogo apertou. A Companhia das Índias exigiu o pagamento das dívidas. Nassau desistiu. Deixou o governo em 1644, não sem antes alertar para o perigo de uma rebelião. Não deu em outra, então. Os grandes senhores de açúcar se revoltaram contra os holandeses. E a guerra eclodiu em 13 de julho de 1645. O levante vai dar certo. E nesse contexto, então, dos rebeldes pernambucanos, que vão contar com a ajuda, então, dos indígenas potiguaras, que vão ser liderados por Felipe Camarão, que é o marido da Clara Camarão. E aí a gente vai estar nesse contexto, então, que ela, junto com as suas guerreiras, tiveram uma participação muito importante para que os holandeses fossem expulsos do Brasil. Então, Clara Camarão ficou conhecida pela coragem e bravura ao participar de batalhas junto com seu marido durante as invasões holandesas em Olinda e no Recife. Embora seja difícil, devido às escassas fontes, saber qual a reação e atuação dela nessas batalhas, porque a história dela nos chegou até nós através da tradição oral popular e, através disso, se pôde registrar, já desde o século XIX, a história, então, de Clara Camarão. Clara também teria liderado um grupo de guerreiros indígenas na luta contra os holandeses, que nem a professora estava falando, assim como seu marido liderava um grupo de índios, seja a Batalha do Guararapes, observem aí esse quadro representando essa batalha que ocorreu. Segundo relatos históricos, na cidade, em 1637, ela teria participado da escolta de algumas famílias de colonos que fugiam do altaque holandês na cidade de Porto Calvo. Segundo registros, Clara acompanhou o marido em batalhas contra os invasores holandeses. Sua primeira missão oficial, porém, foi liderada a uma tropa feminina que escoltava famílias em busca de refúgio na cidade de Porto Calvo, em Alagoas, na década de 1630. A história de Clara Camarão está atrelada à história das mulheres heroínas guerreiras da Batalha do Tejucupapo. Através da tradição oral popular, foi-se contando essas histórias dessas batalhas onde essas mulheres venceram mais de 600 holandeses, onde até hoje essa batalha é ensinada pelas mulheres da vila de Tejucupapo. Observem, então, acima a gente tem um quadro que memoriza, simboliza, essa força das mulheres em ter derrotado e expulsado os holandeses do Brasil. E abaixo a gente tem uma cena, uma foto da encenação da Batalha de Tejucupapo onde essas heroínas expulsaram os holandeses, derrotaram eles numa batalha. Então, na data provável de 23 de abril de 1646, no episódio conhecido como a Batalha de Tejucupapo, Clara, juntamente com Maria e Joaquina, enfrentaram os holandeses. Os holandeses souberam que as tropas lideradas por Felipe Camarão haviam sido convocadas para proteger Salvador. Tentaram invadir Tejucupapo, região no litoral pernambucano, porém foram surpreendidos pela tropa feminina. As mulheres ferviram tonéis de água e adicionaram pimenta. O vapor foi elevado pelo vento e atingiu o exército holandês, deixando os combatentes com os olhos ardendo, desnorteados pela pimenta. Foi então que elas atacaram. As potiguaras surpreenderam os invasores com a pontaria e a força que usavam com seus arcos, seus tacapés, arma feita de madeira semelhante a uma pequena espada. E suas lanças e triunfaram. A bravura dessas mulheres, que ficaram conhecidas como as heroínas de Tejucupapo, fez com que elas fossem chamadas para participar de um dos maiores confrontos contra os holandeses, a primeira batalha de Guararapes, em 1648. Derrotados, os holandeses se renderam em 1654 e abandonaram o Brasil. Então, pessoal, a importância da batalha de Tejucupapo está na força dessas mulheres, da preservação da sua memória, da sua identidade, através da bravura delas de terem expulsado esses homens, esses holandeses do Brasil, que está relacionado pela tradição oral à história de Clara Camarão. As histórias, então, que existem sobre Clara Camarão são da tradição oral popular, que vão sendo contadas por gerações e gerações, e como vimos na batalha de Tejucupapo, das heroínas de Tejucupapo, formam a identidade daquele povo e formam a identidade também e a diversidade do que é ser brasileiro do nosso país. Então, da bravura e da coragem de Clara Camarão, que representa essas muitas mulheres que vão participar das batalhas para expulsar os holandeses do Nordeste, vão defender bravamente o Brasil no período colonial, como uma das representantes, então, da força da mulher brasileira e da mulher guerreira indígena, que, juntamente com outras mulheres, venceram os holandeses, os expulsando do Brasil. Então, é isso, pessoal. Mais uma história das mulheres que a professora vem contar para você do nosso segundo episódio da série Mulheres no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, dá um like e se inscreve aí no canal da Prove, tá bom? Beijos, se cuidem e até mais!